Oi! Oi! Obrigada! Oi, gente! Hoje, finalmente, ó... Não dá pra ver o nome, mas hoje é o quê? Magic Kingdom A gente tava mais ansiosa pra vir A gente só veio um pouco mais tarde Porque como hoje a gente vai ficar até as 10 da noite Vai ter um show de fogos A gente vai ir um pouco mais tarde E agora vamos lá aproveitar, se você gostou do vídeo não esquece do seu like Se inscreve aqui no canal, bora lá Olha que lindo! Já tá decorado pra Halloween? Como assim? Gente, a gente ainda tá em o quê? Agosto? Já tá decorado pra Halloween Nem um pouco apressados, né? Olha o que tá ali na frente O castelo Esse é o castelo da Cinderela É da Cinderela, né? Tem gente que tá bem nesse Olha que lindo! Já tô toda suada, gente Tava tirando foto aqui, ó... Calor aqui é desumano nesse lugar Não dá pra tirar foto Sim, ficar tirando muitas fotos Porque você derrete Agora eu vou entrar dentro do castelo Olha a situação já Olha que lindo aqui quando sai do castelo Cidade de cara com carrossel Cidade de cara com carrossel Tá parecendo que eu tava de orelhinha Agora a gente tá indo na montanha dos Sete Anões Na montanha russa Que assim, falam que é muito boa Será que ela é aberta? Acho que ela é aberta Tem as minas Se for aberta eu vou tentar gravar pra vocês Com a GoPro pra ver E eu já falei que tá quente? Porque eu tô derretendo Pede até um pouco do encanto Mas, mesmo assim É bonito Gente, pra completar Começou a chover, ó Parou o brinquedo Agora só volta quando parar de chover Estamos mudando a fila É moça É moça Na chuva ainda Tem aiso Acabou? Meu Deus, eu vou voltar. Muito legal. Acabou? Acabou. O que é que eu tô de máscara? Agora nós estamos indo no Space Mountain, que é uma montanha russa também, só que ela é coberta. E agora parou de chover também, só tá meio nublado. Agora eu estou indo lá. A do Sete Anões é boa, só que eu achei muito rápida, mas assim, é muito boa. Gente, agora nós estamos indo na Big Thunder Mountain e as outras meninas ficaram em outro lado do parque porque elas queriam assistir a parada da Sininho, só que acabou que a gente tava vindo andando e a gente viu a parada da Sininho e foi muito rápido, até mostrei pra vocês só a Sininho passando. E agora, tem que pôr a máscara aqui, tá? 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 Ah, acho que aqui ele não precisa não. E agora, a gente veio nessa e depois vamos na Pirata dos Caribos que tá aqui do lado também. Aí tá eu e a Ana. Ai gente, tá acabada de hora do sol, mas a gente tá tentando ir o máximo assim, dos brinquedos que pode, porque a gente já chegou tarde nesse parque. E esse aqui só tá 35 minutos, então acho que vai ser legal, vamos mostrar pra vocês e filmar nessa. Ah, vamos mostrar pra Space Mountain. Muito legal. Muito legal. E ela, assim, eu não filmei porque ela é tudo escura, você entra e parece realmente você tá no espaço. Então, por isso que eu não filme pra vocês, mas assim, incrível, amei. É escura, você não sabe o que vai acontecer, de hora que sobe, de hora que desce, de hora que desce. Muito boa. Muito boa. Essa vez, bora lá. Eita, é muito feliz, o seu jovem. É muito feliz, o seu jovem. É muito feliz, o seu magro. Não fechou. Ai. Tá bom, senão eu não vou mexer as feras. Tá bom, vamos lá. Tá bom. Nossa, tia, sabia que eu sou uma bonita? Nossa genteavereira, o seu público tá no final, assim, décima, mas de sempre фona, único que muitosrus 기uais. Vamos lá, gente. T BLU! AAAAAAAAABgenes, etc. AAAAAB ones. AAAAAA! AAAAAB IETARI. AAAAAB1 AAAAAB1 O que é isso? A CIDERÉLA A CIDERÉLA A CIDERÉLA Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde que eu vou filmar? Não sei. Ah, eu já estava olhando. Onde que eu vou filmar? Onde que eu vou filmar? Descidam a gente. A gente, vamos. Não é esse. Não é esse. Meu Deus do céu. Vai ter uma pior. Ai, amiga do céu. Eu não consegui nem filmar. Estou tremendo. Ai, que medo. Gente. Eu não sabia se eu filmava, se eu ficava com medo, se eu gritava. Ai, foi muito legal. Eu quero ver essa foto. Mano do céu, meus braços estão tremendo de medo. Nem molha tanto. Não, não molha. Nossa. E eles enganam várias vezes. Eles fazem com que vai descer uma parte, mas não é a parte que... Nossa, adorei. Ai. Agora nós estamos em um cruise. Um, dois, três. Ok, mas é um cruise. Jungle Cruise. Não, não, não eles. Dai, assim vocês vão. Hum. Todos. Vocês. Marcin, segurança pere ח rendezán 설, At curious, headed por ali. Fogo Lessardão R Love. Buenos dias. Acento de moto. Pode incredıca o belo. Necessão a Sebastian bair... Se eu pensar em cima das paixões... Eu quiser saber se eu afiria a Comm火 um azul. ull Halia suja nova. Eu vou mostrar que ele vai estar no lado esquerdo Mas ele vai estar no outro lado esquerdo Ok, tem muitos árbitros lá, perfeitamente, certo? Tira deles! O pássaro ali é verdade Só o pássaro é verdade Saímos os brinquedos, a gente já parou de ir Porque o teste foi em um, que foi péssimo Do Django que eu mostrei pra vocês Teve outro do Peter Pan, que foi legalzinho E agora ó, comprei um sorveteinho Já dei uma mordida, não aguentei E a gente tá esperando os fogos agora Em frente ao castelo, e já tá cheio de gente Agora se vai dar 8, eu acho E os fogos são mais de 8, 40 e pouco, já tá lotado Então tem que chegar um pouco mais cedo Pra assistir os fogos, que é lindo e vou mostrar pra vocês Mostra como tá lotado Agora sentamos aqui, estamos esperando os fogos Eu tô bem no meio aqui, no chão mesmo Todo mundo sentou, a gente sentou também na frente Esperar Olha que lindo que tá agora, mudou de novo as luzes Vai começar daqui a pouquinho E eles vivem de novo E eles vivem de novo E cada um de nós tem um sonho 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amanhã até o Universal, hein? Não perca.